E aí beleza? Vou realizar a troca de óleo da bengala da Tiger 800. Antes de tirar ela da moto, eu já soltei o capzinho de cima dela, por onde sai tudo. Já afrouxei ele um pouco antes de tirar da moto para não precisar botar a bengala em um suporte. Vamos lá, sem enrolação. Tchau, tchau. Desenroscou, drena todo o óleo de dentro. Não foi todo o que fica dentro do damper ainda um pouco. Daí o que a gente vai fazer aqui é soltar essa parte de cima. Vou botar no chão para facilitar um pouco. Isso é uma coisa que é bom sempre alinhar o que você está desmontando. Para não perder peça nem nada, né? Aqui, chegou nesse ponto, não sei se dá para ver direito aí, aqui tem uma arruela com rasgo no meio que ela encaixa bem no parafuso principal aqui. puxou, tirou a pressão, puxou a arruela fora, aí aqui já vai soltar o espaçador, está com bastante óleo ainda. Eu já vou colocando tudo aqui para dar uma escorrida enquanto isso, para escorrer o máximo. Cuidado, cuidado que esse espaçador aqui ele solta, tá? Essa, essa, esse capzinho no final do espaçador aqui ele solta. Cuidado para não perder essa pecinha branca. Tirou isso, jogou a mola de lado, também pode botar ela escorrer. E agora faz isso aqui ó, vira ele e bombeia o dumper para ele expelir o óleo, todo o resto do óleo. Não sei se dá para ver aí, mas está saindo mais um pouquinho de óleo. Bom, tirou o máximo que deu, daí nós já vamos puxar tudo agora. Primeira coisa, tem que tirar o dust cap aqui, o protetor de poeira. Vem com a chavinha no cantinho, cuidado para não arranhar nada. Joga para lá, paninho embaixo que vai continuar vazando óleo até. Até a gente começar a limpar tudo. Tem um, tem um retentor, um clipezinho retentor aqui dentro. Também, puxou ele ali. Não sei se dá para ver daí. Tem um clipezinho bem aqui dentro, retentorzinho. Antes do, do, do cio mesmo. Cadê a pontinha dele? Puxou aqui no cantinho. Estou gravando um vídeo aqui, tá? O quê? Puxou no cantinho aqui. Ele soltou um ladinho, depois só você vir. Vim aqui com um jeito, cuidado para não arranhar o... A parte brilhante aqui do... Da suspensão. Eu costumo botar ele aqui para cima, travado temporariamente. Aqui ele, o outro segura ele. E agora para soltar... Brutal Force! Só dando um... Enxergando ele. E agora para soltar... Boa! De novo. Como nós vamos precisar tirar tudo isso aqui, conforme for tirando, ó... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um bush. Tem um espaçador aqui. O primeiro. Eu vou começar... Já vou colocar eles na sequência aqui. Que eles vão voltar aqui, ó. Lá. Outro espaçador. Uma ruela. E o nosso... O nosso cio. Esse aqui não tem problema que nós vamos trocar ele já. Não tem problema tirar ele de qualquer jeito. Mas ele tem a posição certa de entrar. Ele tem um... Ele tem um... Um... Um ângulozinho. Um chanfrozinho aqui. Essa posição é que vai... Que vai entrar no... Nessa... Na... Na... Na capa da bengala aqui. Enfim. Então terminou. Esse aqui já sai fora também. O... A Tiger recomenda estar... Estar substituindo esse clipe aqui. Mas no meu caso está... Em perfeito estado. Eu vou simplesmente... Colocar novamente. Terminou. Esse estágio aqui. Pega um paninho. Pega um paninho. Já dá um... Dá um talento aqui. Tira qualquer... Qualquer sujeirinha. Qualquer coisa. Que isso aqui... Que isso aqui... O... O... Os... Os... Os novos... Os... Os retentores novos. Já vão entrar aqui. Bom... Estão aqui os retentores novos. O kitzinho. Já vem com... Com o lubrificante. Por acaso economizaram bem no... 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 No lubrificante. E vem... Só a continha. Então o primeiro que a gente vai colocar... É o dust cap. É o... É o guarda poeira. O guarda pó. Então vamos lá. Lubrificou ele por dentro. Lembra que tem ainda... Ainda também tem o retentor mesmo. Então é bom... Guardar um pouquinho. Por acaso o retentor é o principal. Colocou isso aqui? Agora pra gente colocar ele sem... Sem danificar. O que que eu faço? Enrola. Isso aqui é um... É um pedaço de plástico. De... De... De uma embalagem qualquer aí. De uma garrafa... De uma garrafa descartável. Qualquer coisa. Vem. Coloca ele por dentro. Já na posição que ele vai ficar. Lembrando que ele vai... Que ele vai ser empurrado assim. Então colocou ele aqui. Vai vestindo ele com carinho. Passou de um lado. E traz junto o plástico até... Até onde vai... A outra partezinha passou. Pra ele não arranhar. Porque ele tem uns... Ele tem uns... Uns buraquinhos aqui também. Que pode pegar alguma... Alguma abazinha do... Do sil... Do retentor e... E danificar. Então vai com ele até embaixo. Chegou lá embaixo. Puxa só o sil. Segura o plástico. Pronto. Desceu intacto. Agora nós já vamos colocar... O... 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 O retentorzinho de pressão aqui. Sei lá. Que a gente chama de circlip. Ou retentor. Sei lá. O nome disso. É esse carinha aqui. Chogou ele. De novo. Pra ele não ficar batendo pra frente e pra baixo. Vem aqui. Só trava ele no... No... No guarda-pó aqui. No doce gap. Mesma coisa com o sil mesmo. Lembrando. Que esse sil. Ele vai... Que esse retentor. Ele vai entrar. Com o chanfro. Esse aqui não tem o chanfro. Mas ele é um pouco cônico. Ligeramente. Cônico. Dessa forma aqui. Afundado pra cá. Então essa parte que vai entrar. Não. Tem o chanfro sim. É o chanfro dele que tá aqui. Essa parte que vai entrar pra cima. E uma forma também fácil de identificar. É que a parte que entra. Ela é mais fina. Ela tem uma... Ela tem uma mobilidade maior. Do outro lado. Ela tem essa... Essa... Essa aba aqui. Como se fosse... É... Como se fosse uma base mesmo. Pra você usar de... 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 De forma que você consiga usar a ferramenta pra pressionar ela. Então ela é toda... Ela é achatada. Eu acho que o próprio é pra isso. Então. Esse carinha vai assim. Mesma coisa. Silicone. Silicone não é. É. Deve ser silicone mesmo. Mas é a graxa que veio com os retentores. É literalmente a continha. Bom. De novo. Ele vai sentado assim. Então a gente vem e enrola o nosso plastiquinho aqui. Coloca ele na posição que ele vai ser encaixado futuramente já. Esse aqui ele é um pouquinho mais apertadinho. Tem que ter um pouquinho mais de jeitinho. Se entrar com ele meio de... Na lateral primeiro. Facilita um pouco. Lembrando que mesmo esquema. Leva o plástico até embaixo. Leva o plástico até embaixo. O máximo que der. Chegou aqui. Puxa o plástico embora. Segura o plástico até abaixo do retentor. Feito. Agora é só colocar ele no lugar. Antes disso. Nós vamos colocar os buchos de volta. Os espaçadores e a arruela. Como tudo está voltando. É bom voltar limpinho. Então primeiro a arruela. Segundo. O espaçador maior. Mais largo. Ele é mais sólido também. Ele vai entrar livre. E esse é como se fosse um espaçador também. Mas ele também é uma trava. Ele vai entrar justo aqui na parte de cima. E vai ficar travado. Travou. Bom, agora. Nós vamos. Montar novamente. Direcionar já os retentores no lugar. Com a ferramenta própria. Então tudo vai aqui. Virou. Dos a vez. Puxa para cima. Empurra tudo para baixo. Que tem. Tenta encaixar primeiro. Tenta encaixar primeiro o. A arruela com o espaçador. Vai com jeitinho aqui. Se não der com jeitinho. Vai com força bruta mesmo. Aí. Tem essa ferramentinha aqui. Aqui que eu ia falar. Antes de você colocar esse carinha. Coloca ela primeiro só ela. E ver se ela desce um pouco. Provavelmente ela vai ficar igual aqui. Porque a arruela com o espaçador. Não encaixou. Não encaixou apropriadamente. Vem aqui. Segura. Isso aqui ele vai bater o espaçador para baixo. Encaixou. Show de bola. O espaçador e a arruela encaixaram no lugar. Aí agora a gente vem com o retentor. Senta ele no lugar também. E agora nós vamos bater o retentor. Basicamente isso aqui é um encaixe de plástico. Com o retentor com um contrapeso aqui. Encaixa uma peça na outra. E ele é protegido por dentro. Para não estragar. Para não estragar o metal aqui. Uma coisa que às vezes facilita muito. Nesse processo aqui. Que eu esqueci. É. O que? O que? O que? O silicone. Um graxinho de silicone básico. Só graxa viu. Não é silicone não. É graxa de silicone. Tá tudo bonitinho. Esse aqui pode passar com abundância também. Não vai fazer mal que ele vai simplesmente proteger só. Vai ajudar as peças a deslizarem com mais facilidade. Não vai fazer mal que ele vai fazer. Voltamos o processo. Então colocou-se. Colocou-se. De novo. Vamos tentar dar uma baixada nele agora. 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 Vamos lá. 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 Beleza, beleza, beleza. Agora a gente dá aquela limpadinha básica, ver se tá tudo ok. Vamos lá. 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 Vai expulsar todo o ar. Vamos lá. Agora você vai empurrar ele todo pra dentro E vai completar com óleo Deixa eu ver como começou a subir o nível do óleo Bom, o da Tiger convencional Da Tiger Sem ser a XC É 103 Você tem que É mais fácil fazer ele no chão aqui Então da borda Da borda da bengala Do topo da bengala Até o nível do óleo São 103 milímetros Então você vem cá Eu fiz uma marca na régua 103 milímetros Eu venho cá agora E vejo Aonde ela tá Chegando Ó, tá um pouquinho abaixo Tá um pouquinho abaixo ainda Vamos pôr mais óleo Talvez tenha até passado um pouquinho agora Ó, passou bastante Vou tirar o excesso Um milímetro e meio Só um golinho de nada 103 milímetros Lembrando que pra fazer essa medida Tem que tá sem a mola Sem o espaçador E a bengala toda comprimida Toda retraída Terminando De fazer isso Agora nós vamos Puxar o damper pra cima novamente Damper rod Quem souber dos nomes aí que eu tô falando aí Vai, põe embaixo aí Que que é o que aí Então colocamos aqui A mola A mola vai Entrar dessa forma aqui Ela tem um leve chanfro Nela Dá pra você ver que ela é meio Cônica Num das pontos Essa parte cônica vai pra cima Colocou Vem o espaçador Lembrando que O espaçador Antes de você colocar o espaçador Puxa bem o damper rod aqui O máximo que der pra cima Porque senão depois vira uma missão Pra colocar de volta Espaçador Com o Com o Com o plastic washer aqui Com a basinha de plástico Vai primeiro Pra baixo Já puxa ele E já trava com a Já põe o Aquela ruela Que trava tudo Retendo tudo aqui Colocou isso Agora nós já vamos montar O capzinho Onde está o cap? Cap O A rosca que fecha o negócio aí Bom Pra fazer isso Essa 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 porca aqui Conforme Conforme você Você parafusa o O O O cap Do Da subvenção Você tem que Você tem que fazer Essa porca serve pra travar ele Pra ele não soltar Do damper rod Então o que a gente faz? Primeira coisa Coloca a chave já em posição Na porca Vem com a peça Que eu também não sei o nome Mas é O retentor de borrachinha A porquinha do negócio Colocou ali Aí conforme você vai apertando agora Ele vai trazer A porca de A porca de trava Junto dele Chegou aqui Não vou me preocupar muito Com o torque Nessa Nessa questão aqui Porque É só uma porca de trava mesmo Vamos tentar travar ela Com um pouco de força Mas não muita força Travou Travado Aí A sua chave ficou travada O que você faz agora? Só puxa O espassador Pra baixo Um pouquinho Aí já vai soltar ela Nivela Tudo bonitinho Terminou Só levantar o cap A parte externa Da bengala Parafusa Aqui também Como tem um Como tem um O-ring Aqui Vamos passar um Um siliconezinho Graxa de silicone Vai passar silicone De De vedacana Aí os negócios Vai ficar uma beleza Tudo travado Nunca mais sai Colocou Apagar Fusamos Aqui Aqui agora Essa peça Já está No jeito Está pronto Já trocamos Os retentores E trocamos O óleo Da bengala Agora A única coisa Que eu não fiz Foi dar Torque Nesse cap Aqui ainda Que eu vou fazer isso Quando a peça estiver Na moto Então a hora Que eu colocar Isso aqui na moto Eu parafuso Ela novamente Dou torque Que eu não sei qual Eu preciso ver Exatamente qual o torque Dessa peça E acabou Só isso Show de bola Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí